Existem evidências da existência de Jesus Cristo fora da Bíblia? Hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios da história, a existência de Jesus Cristo. Mas espera aí, será que tudo que sabemos sobre Jesus vem apenas da Bíblia? A resposta é não. Existem muitas evidências históricas que comprovam a existência de Jesus Cristo fora do texto sagrado. Para começar, há registros de historiadores romanos como Tácito e Seutônio, que mencionam a existência de Jesus e dos primeiros cristãos. Existem também documentos judaicos como o Talmud e o Testemunium Flavinum de Flávio Joséfo, que mencionam Jesus e suas atividades. Mas se você ainda está duvidando, existem até mesmo objetos arqueológicos que comprovam a existência de Jesus. Um exemplo é a chamada Inscrição de Pilatos, uma placa de mármore com o nome de Pôncio Pilatos, o governador romano que ordenou a crucificação de Jesus. Mas vamos deixar de lado os registros históricos e partir para as provas mais, digamos assim, divertidas da existência de Jesus. Você sabia que existem até mesmo alimentos em homenagem a ele? É isso mesmo. Existe um doce italiano chamado Bolo de Jesus, que é feito com pão de ló, amêndoas e açúcar. E se você estiver em Barcelona, pode visitar a Igreja Sagrada Família, um dos marcos projetados mais famosos do mundo, que foi inspirado na vida e obra de Jesus Cristo. Mas a melhor prova de todas estas está bem debaixo do seu nariz, a nossa contagem de anos. Você já se perguntou por que o ano está dividido em antes de Cristo e depois de Cristo? Sim, isso mesmo, a contagem de anos foi mudada para homenagear o nascimento de Jesus. Bom pessoal, agora que vocês já sabem que a existência de Jesus é um fato otimista, não há mais desculpas para não seguir seus ensinamentos, não é mesmo? Sejam gentis, amorosos e ajudem o próximo sempre que puderem. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.